João Figueireiro relata a sensação de Sergenro de Susha. João Figueireiro falou sobre a sensação de Sergenro de Susha Meneghal. O músico que subiu ao altar com a filha da esteira, Sasha, no último dia 22, falou um pouco sobre sua relação com a sogra famosa. É muito louco, eu sou da geração Susha só para baixinho, não sou da geração da nave, sou da geração em que a Sasha já era nascida. De cinco patinhos foram passear, compartilhou com o cantor gospel. Durante a participação do podcast, positivamente, o astro confessou que gostaria de ter interpretado o príncipe que fazia por romântico com o Susha no filme Susha e o Mistério da Feiurinha. Lembro que rolou uma seletiva para o ator que ia fazer o príncipe. A seletiva eles fizeram o grupo do Luciano Rufo e na época fazia comercial TV. essas coisas e aquele teste falei, caraca, queria muito fazer esse teste para isso, queria muito fazer o príncipe do misterioso da Feiurinha realizou.